O que é a importância do manejo das torceiras de bambu? Olá amigos, saudações bambusaças! Hoje, em nosso papo de bambuzeiro, nós vamos trocar uma ideia sobre a importância do manejo das torceiras de bambu. No nosso caso, o bambu dendrocalum asper, que é o bambu que nós utilizamos para a produção de nossa linha de luminárias em bambu gigante. Muitas pessoas não levam em consideração a importância de se colher o bambu de forma adequada, mas isso é fundamental para a manutenção da saúde da torceira. Vamos exemplificar isso. Essa torceira vem sofrendo muito com esse descaso na hora da sua colheita ou do seu trato, porque não podemos considerar que uma torceira que esteja hoje passando pelas dificuldades que essa torceira está passando tenha passado por um processo de manejo. Não é o manejo que acontece aqui. Portanto, não podemos considerar que o trabalho de colheita que está sendo feito nesse bambu, que nós chegamos aqui e encontramos essa torceira com a proposta de realizarmos o manejo. Mas a colheita que vem sendo feita aqui nessa torceira que já tem mais de 30 anos de existência não é um manejo adequado, porque a colheita é feita de uma forma a não considerar a saúde da torceira. Então, nós vamos exemplificar isso aqui agora da seguinte forma. Quando o bambuzal, no caso do dendrocalum asper, a colheita é realizada e isso daqui acontece, porque para se colher o bambu de forma adequada deveria ter se realizado um corte parecido com esse aqui. Está vendo? Pode chegar um pouco mais aqui para você conseguir passar o detalhe. O corte deve ser feito inicialmente com a boca de sapo para facilitar a saída do bambu e depois deve-se aparar e retirar ao máximo o restante da base do entrenó para que não se fique um copo. Para que não fique um copo. Para que não venha acumular água. Por que não pode acumular água? Porque acontece isso daqui quando acumula água. Deixa eu aqui para você filmar. Aqui não foi feito isso. Cortar acima do diafragma e deixar um copo. Então, olha a quantidade de água que tem aqui dentro. Olha. Então, essa quantidade de água que está aqui dentro, essa água vai romper o diafragma, vai chegar até aqui também. Olha. E a formação, essa formação de fungos, resultado da formação do processo das bactérias, isso leva essas bactérias para o fundo do rizoma, que é propriamente dita a raiz do bambu, o rizoma, e apodrece e começa a desenvolver colmos raquídicos, colmos natimortos. como esse, por exemplo. Esse colmo aqui, ele está praticamente morto a partir do seu ápice. Ele não se desenvolveu e começou a morrer na ponta, lá no seu ápice. Então, não é só esse daqui. Nós já estamos vendo aqui muitos colmos, muitos brotos nascendo mortos como esse daqui. Está completamente morto. Já nasceu morto, apodrecido. Está vendo? Pode focar aqui para você ver melhor. Esse colmo já nasceu podre, morto. Olha, que dó ver um bambu tão poderoso como esse já nascer morto. O broto nasceu morto. Por quê? Exatamente do lado do colmo em que não foi colhido corretamente o bambu, já nasceu um broto morto. Por quê? As bactérias já estão aqui. Porque aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco copos que estão levando água e bactéria para o rizoma. E os brotos aqui, que nascem do lado desse conjunto de colmos que foram colhidos de forma inadequada, já começam a nascer morto, como esse, como esse. E o núcleo da toiceira, se você puder chegar aqui para dar uma olhada, também se encontra numa situação muito parecida. Porque o núcleo da toiceira está com muitos colmos que estão rachados, que o manejo não é só a colheita, você tem que fazer o trato cultural. Você, quando o colmo começa a rachar, você tem que cortar ele na base, porque essa rachadura faz com que a água entre e apodreça. Então, o núcleo dessa toiceira já está toda comprometida. Então, ele, para se salvar, ele está começando a fortalecer o crescimento dos colmos na lateral. Então, nós vamos aqui mostrar agora a diferença entre uns colmos natimortos, como esse, desses daqui que estão fortes e fortalecidos. Olha a diferença do diâmetro desse colmo para aqueles colmos raquíticos e natimortos que estão nascendo ali. Isso é muito interessante, porque se você pegar esse colmo aqui, ele tem 12 centímetros de diâmetro. Está bem firme, estão com a ponta, o ápice, as folhas caulinares. Está tudo perfeito com esses colmos. Esse grande lote de colmos aqui, que chega a ter mais de 150 colmos, estão perfeitos. Mas aqui, se você reparar, na lateral, a colheita não foi feita. Então, ele está fortalecido, o rizoma está fortalecido. Agora, se você vier mais uma vez para cá, aonde a colheita foi feita de forma irregular, olha só esse colmo aqui. Ele está raquíticos de 8 centímetros de diâmetro. Por quê? Porque ele já está do lado desses daqui que foram colhidos errados e a água está... E esse daqui, olha. Está vendo? Esse nasceu raquítico, muito fino, e esse broto que está nascendo aqui já está podre. Ele acabou de nascer e já está podre. Então, é fundamental, no processo de colheita, se estabelecer a técnica adequada para que você não venha vulnerabilizar uma toiceira tão bonita como essa. Então, fica a dica. Na hora de colher o bambu de androcalo moáspe, não deixe o copinho, porque isso vai, com certeza, lá na frente, trazer um prejuízo enorme. Forte abraço e tamo junto.